Aí galera, primeiro encontro de bike aqui em Planalto da Serra E eu mostrando pra vocês aí galerinha, mostrando pra vocês Aqui em Planalto da Serra, Mato Grosso, beleza? Primeiro encontro de bike aqui em Planalto da Serra, Mato Grosso, meu povo! Obrigado por assistir, patrocinadores, se vendem, salve mais a noite É da noite, tá bom! Vamos juntos! Ó galera, o pessoal começou a chegar aqui Começou A galera tá firme aqui Galera passando por aqui, firme, todo mundo firme Isso é a galera passando por aqui pela ponte da Jacutinga Aqui no município Planalto da Serra E a galera tá chegando aí galera Eu vou subir na árvore aqui pra mostrar pra vocês aí de cima pra baixo A galera passar de bike, hein? Beleza galera, aqui de cima já dá pra fazer a filmagem, beleza? Aê galera, pensa no povo firme, hein? Pensa no povo firme que tá passando por aqui A destina Rio São Manuel, lá no salto do Rio São Manuel E eu tô aqui galera, ó Mostrar pra onde que eu tô aqui, ó Mostrando pra vocês E mostrando a galera aí, ó Galera passando aí, galera animada E aqui tá vindo um comboio aqui da galera aqui Comboio mais forte, tá vindo por aqui A galera da bike Aqui no município de Planalto da Serra, beleza? E eu mostrando pra vocês, hein? O Ender Batista Aqui na locução e na filmagem Mostrando pra vocês em detalhe Tô em cima de um pé de ginepapo aqui E mostrando pra vocês aqui A galera firme Pensa no trembão, hein, galera? Galera animada Aqui no município de Planalto da Serra, Mato Grosso E eu mostrando pra vocês em detalhes aqui, beleza? Já tem um ali, tá curtindo o som, ó Pensa no trembão, hein? Tem uma equipa animada aqui, ó E aqui tá vindo outra galera, gente, ó Galera do final tá vindo ali Galera do pedal aqui em Planalto da Serra, Mato Grosso E eu mostrando pra vocês A destino a Rio São Manuel Saindo ali de Planalto da Serra Ali da praça São Carlos ali de Planalto da Serra Com destino A Rio São Manuel Lá no salto do Rio São Manuel, beleza? E ali tá vindo a galera Animados, hein? Beleza, galera? Eu vou mostrando pra vocês em detalhes aqui, beleza? Um abraço a todos E eu vou mostrando pra vocês Valeu! Aí galera, ó Já tô aqui no local Aonde que vai ser a chegada O pessoal já começou a chegar já Já chegou dois ciclistas já O pessoal da bandeirinha que veio na frente aqui Avisando o pessoal que tá vindo ciclista atrás, né? E aqui já tá pra chegar, galera E eu tô firme aqui, galera Mostrando pra vocês aqui, ó E aqui começou a chegar a galera já Que tá acompanhando Beleza, galera? Aqui é no salto do Rio São Manuel O poço do Rio São Manuel Beleza? Aquela ali é minha filha, galera Aqui vem mais eu, ó E nós tá firme aqui, hein, galera? Já começou a chegar o pessoal já, ó Que a galera saiu lá de Planalda Serra Lá da Praça São Carlos E chegando aqui No poço do Rio São Manuel, beleza? E eu, o Ender Batista Mostrando pra vocês aí Em detalhes aí Da trajetória de Planalda Serra Até aqui no Rio São Manuel Aí, galera Agora mostrando pra vocês aqui Galera, já chegou tudo aqui No poço do Rio São Manuel E eu mostrando pra vocês, ó Que é um dos pontos turísticos Que nós temos aqui no município De Planalda Serra Beleza, galera? Aí, galera Mostrando pra vocês aí, ó A galera já tomando banho aqui Mostrando detalhes aqui pra vocês Que é no poço do Rio São Manuel, hein Galera chegando E eu mostrando eu aqui pra vocês, ó, galera Beleza? Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera